De madrugada, a minha alma está cansada, mas o Espírito de Deus me convida pra orar. Vem o desânimo e o frio da madrugada, que incendiam o meu corpo a de novo repousar. Então eu deito novamente em minha cama, e eu sinto uma chama que começa a aquecer. Então eu sonho com o dia de pentecoste, e eu falo em mistério, ajoelhado sem querer. Fala comigo Senhor, fala comigo. Fala comigo, estou de boca no pó, eu não posso ficar só, meu Senhor, fala comigo. Fala comigo Senhor, fala comigo. Estou de boca no pó, eu não posso ficar só, meu Senhor, fala comigo. De madrugada, a minha alma está cansada, mas o Espírito de Deus me convida pra orar. Vem o desânimo e o frio da madrugada, que incentiva o meu corpo a de novo repousar. Então eu deito novamente em minha cama, e eu sinto uma chama que começa a aquecer. Então eu sonho com o dia de pentecoste, e eu falo em mistério, ajoelhado sem querer. Fala comigo Senhor, fala comigo. Fala comigo, estou de boca no pó, eu não posso ficar só, meu Senhor, fala comigo. Fala comigo Senhor, fala comigo. Estou de boca no pó, eu não posso ficar só, meu Senhor, fala comigo.